Olá Fabiana, olá Pedro, paz e bem. Até que ponto vale a pena ter jogador estrangeiro atuando por clube brasileiro? No São Paulo, por exemplo, o zagueiro titular é estrangeiro. No meio de campo tem um argentino e um peruano. O peruano Cuevas vai ficar na seleção do seu país por mais quatro jogos que o São Paulo disputará pelo Campeonato Brasileiro. Ontem, o tricolor perdeu mais uma e voltou para a zona do rebaixamento. Sem dois titulares estrangeiros, o São Paulo foi derrotado pelo Atlético Mineiro em Belo Horizonte. E agora ficará sem Cuevas por quatro rodadas do Campeonato Brasileiro. O torcedor estranha e muito essa obrigação do clube que paga para ter um jogador de qualidade e não pode contar com ele. Sem dois titulares de qualidade, o São Paulo fica mais vulnerável e mais fraco. Por isso, o torcedor pergunta, vale a pena ter jogador estrangeiro no elenco? Que lei é essa que traz benefício para a seleção estrangeira e causa prejuízos aos clubes que gastam fortunas para ter jogadores que não atuam pelo clube nos momentos em que eles mais precisam. O São Paulo está a caminho do rebaixamento por causa dos estrangeiros contratados a peso de ouro para defenderem as seleções dos seus países. Não há coisa mais estranha e mais esdrúxula. Até a próxima.